Música A incubadora tecnológica de Santa Maria está inserida aqui no campus da Universidade Federal para oferecer estrutura adequada e a oportunidade de crescimento para jovens que desejam começar seu próprio negócio. O processo de incubação de uma empresa se assemelha ao processo de incubação dos bebês. É um tempo de amadurecimento. Uma incubadora, ela vem, o nome incubadora é usado mundialmente e vem das incubadoras de hospitais, onde são fortalecidas crianças que nascem prematuras, no caso das incubadoras de empresas, são empresas que são preparadas desde a sua geração, nascimento, desenvolvimento e consolidação, com condições propícias e ambientes favoráveis para que elas realmente se desenvolvam de uma forma, que fiquem fortes, se desenvolvam de uma forma bem capacitada para enfrentarem a competitividade do mercado. A incubadora tecnológica de Santa Maria surgiu há 13 anos, a partir da ideia de ampliar o conhecimento que os estudantes aprendem em sala de aula. Essa é uma ideia que remonta há bastante tempo, há mais de 15 anos. Nós vimos o que era uma incubadora e achávamos que isso era um projeto fantástico, era uma ideia fantástica para uma universidade. Era uma possibilidade dos estudantes irem além da prova, irem além do que é visto na sala de aula. Então, eram poucas pessoas que pensavam, mais precisamente o Alexandre e eu, no início, depois entrou o Brute e agora tem mais gente, graças a Deus, no projeto. Então, o que nós... E aí nós vamos buscar recursos, como nós iríamos implementar esse projeto, como nós iríamos buscar parcerias para que o projeto fosse implantado. Então, isso, há 12 anos nós conseguimos um recurso com o governo do Estado para construir o prédio, e aí depois foi mais uma luta para o convencimento e mostrar que era possível os estudantes montarem essas empresas e virem aqui para a incubadora. Beneficiar o município de Santa Maria e região com a criação de empresas está entre um dos objetivos da incubadora. Além disso, propiciar desenvolvimento para o FSM também é um dos propósitos. A incubadora de Santa Maria, ela já existe há 13 anos e foi criada justamente com essa mentalidade de que ela pode auxiliar no desenvolvimento da região e, hoje, esse desenvolvimento está mais forte, quer dizer, as lideranças governamentais de instituições e organizacionais da cidade, já existe um consenso de desenvolver a região e a incubadora faz parte desse processo, juntamente com outros seus parceiros, a DESME, Comitê de Empreendedorismo, Prefeitura, CACISME. Então, de gerar empresas que possam favorecer esse ambiente empresarial e ajudar, contribuir com o desenvolvimento do município, da região. Então, essa é a intenção maior de uma incubadora e a própria universidade está contribuindo com isso, no sentido, a administração da universidade, existe uma preocupação no sentido de gerar não só pesquisas acadêmicas e científicas, que são importantes, e nós somos fortes nisso, mas também desenvolver negócios a partir de empresas, incentivar pesquisas que possam gerar produtos, serviços e negócios que possam contribuir com o desenvolvimento, inclusive, da região. Ter o objetivo de se tornar um empreendedor e realizar um plano de negócios são os primeiros passos que os jovens estudantes devem realizar para incubar em sua empresa. Basicamente, para elas entrarem aqui, elas têm que fazer o plano de negócio e entregar esse plano de negócio. Isso leva um tempo que até o amadurecimento da equipe ou do empreendedor, até a tomada de decisão de querer botar a empresa aqui na incubadora e fazer o plano de negócio, que também é bastante complexo o nosso plano de negócio e a gente faz esse acompanhamento também. Então, é mediante essa avaliação desse plano de negócio que ele é aceito ou não na incubadora. Hoje, 17 empresas estão abrigadas na incubadora. Para proporcionar um espaço adequado, diversos serviços são oferecidos. Além da infraestrutura, como espaço físico, que a gente oferece luz, internet 24 horas e outros benefícios, como segurança, limpeza das áreas comuns. Enfim, a gente oferece também capacitações gerenciais e tecnológicas de mercado. Agora mesmo, terminamos o primeiro módulo de um curso de gestão de negócios e empreendedorismo. O primeiro módulo foi sobre plano de negócios e empreendedorismo. Hoje, por sinal, começa o segundo módulo, que é sobre marketing e plano de marketing. Então, são sete módulos, por exemplo, estou dando um exemplo desse curso, que são sete módulos em todas as áreas de gestão que a gente oferece para capacitação desses empreendedores, para que realmente essas empresas possam se fortalecer, se desenvolver a contento, para saírem fortes para o mercado. Além disso, o principal que muitos dizem, além da infraestrutura, da oferta e apoio em capacitação, uma das coisas principais que existem aqui nesse ambiente é justamente essa troca de informações, de experiências, de ideias, entre os próprios empreendedores que se comunicam diariamente no convívio, pelos corredores, enfim, um nas empresas dos outros. No início, a incubadora contava apenas com a empresa das áreas de engenharia e informática. Agora, as mais diversas áreas da universidade estão inseridas na incubadora. Inicialmente, nós tínhamos mais a parte de engenharia e informática, que era ligado a nós, que fazíamos parte do projeto. Hoje, dá para ver aqui, nós temos 17 empresas, por aqui, das mais diversas áreas da universidade, que isso, para nós, é uma satisfação muito grande, porque empresas que jamais a gente imaginou que poderiam estar aqui dentro, hoje estão aqui. Inclusive, as nossas visitas, que vem aqui, pessoas que podem falar, vocês têm empresa na área da agronomia, na área de design, na área de jogos, na área de engenharia. Sim, isso é muito bom para nós. A gente tem uma diversificação grande de empresas. Hoje, conhecemos um pouco mais a respeito de uma incubadora tecnológica. A partir do próximo episódio, vamos conhecer cada empresa que compõe atualmente a incubadora tecnológica de Santa Maria. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma